Por que o nariz dessa toupeira é assim? A toupeira de nariz de estrela recebe esse nome devido aos 22 apêndices que cercam seu focinho, cada um sendo coberto por milhares de receptores sensoriais chamados órgãos de aimer, projetados para detectar vibrações de ondas sísmicas. Esses órgãos muito sensíveis são importantes para esses animais porque eles passam a maior parte do tempo sob a terra e são praticamente cegos. Eles também são excelentes nadadores e até mergulham no fundo de pântanos para encontrar alimento, sendo capaz de cheirar debaixo da água usando seu focinho para criar bolhas e capturar odores.